Eu estou pedindo para ele não enrolar, eu estou pedindo para ele falar, para ele responder o que eu perguntei. Agora eu não vou permitir que um depoente venha para cá e tente tripudiar sobre esta relatoria. E nem vou aceitar que parlamentar nenhum aqui tente cesse a minha voz. O deputado da excelência nem é integrante desta comissão. Então simplesmente se cale. Em Brasília, 19 horas. É pessoal, escutando aqui na CPMI, a gente vê claro que a ordem que vinha da direção da Polícia Rodoviária Federal era para não deixar nordestino votar, era para tentar derrotar o presidente Lula, impedindo os eleitores de chegar às urnas. Isso aqui ficou claro, esse é o primeiro ponto. Segundo, esse ex-presidente, ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal, ele já é réu na justiça do Rio e ele tem um inquérito administrativo que está em fase terminal e pode até perder a aposentadoria dele. E eu tive que falar com ele, né? O senhor conhece a galocura? Ah, acabou mesmo, hein? Bloqueio. Pode passar todo mundo, pode passar. Tamo junto. Como é que a Polícia Rodoviária Federal não conseguia desobstruir as pistas? Por quê? Não queria, tinha orientação para não fazer. E olha, muito rolo naqueles blindados, hein? Aquilo ali custou um dinheirão, era uma empresa que era de publicidade, virou empresa de segurança, em dois meses fez um contrato e depois 37 milhões. E ele vai lá pedir emprego nessa empresa, disse que não conseguiu. Mas a gente tem prova que ele conseguiu sim. Ele foi lá para São Paulo, onde acerta a empresa, morou lá dois meses. Nós vamos provar que ele recebeu na empresa.